do professor João Vila. Eu chamo agora, então, o Bruno Siqueira Absaber Miguel, ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, ele é mestre em Ciências Sociais com Especialização em Estudos Comparados sobre as Américas, também pelo UNB, trabalha desde 2008 no Ministério do Ambiente, onde coordena a Gerência de Planejamento Ambiental do Território no Departamento de Desenvolvimento Territorial, e é responsável por atuar na formulação, implementação e monitoramento das ações relacionadas à temática de planejamento ambiental territorial. Bruno. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Jorge, ao Ibama, pelo convite e à nossa Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Informática do Ministério, que permitiu fazer essa ponte, e a gente está aqui para vocês apresentando hoje o nosso CiaGel Amazônia. Antes de eu falar do sistema propriamente dito, e vocês viram pela minha formação acadêmica que o geoprocessamento não é a minha área de especialização, então eu vou abarcar um pouco mais detalhadamente a questão da importância de um sistema de informações geográficas para a gestão do território, eu vou falar um pouquinho do objeto do CiaGel Amazônia, para depois entrar no sistema propriamente dito. O CiaGel Amazônia, como o próprio nome coloca, ele tem como objetivo ser um instrumento de auxílio à tomada de decisão para a gestão do território, nesse caso voltado especificamente para a Amazônia Legal. Isso é feito principalmente por meio das informações que são geradas e utilizadas por meio das iniciativas de zoneamento ecológico e econômico desenvolvidas na região. Então o objeto principal do CiaGel Amazônia é o zoneamento ecológico e econômico, que eu vou passar a te chamar a partir de agora aqui de Zé, e que eu vou tratar um pouquinho, portanto, dele inicialmente, para depois falar do sistema. O zoneamento ecológico e econômico, ele é um dos instrumentos da nossa política nacional do meio ambiente. Ele está previsto na legislação desde 1981, é um dos três instrumentos que a PNMA prevê. Tudo leva a crer que a gente vai ter um 14º instrumento daqui a uns tempos, que é a avaliação ambiental estratégica, que está sendo proposta na Lei Geral do Licenciamento. Mas o zoneamento foi um desses instrumentos previstos na PNMA, mas naquele momento chamado de zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental se transformou em um programa de governo em 88, e a partir desse momento ele já passou a ser chamado de zoneamento ecológico e econômico. E quando ele foi regulamentado, esse inciso da política nacional do meio ambiente foi regulamentado em 2002, ele passou a ser efetivamente chamado de Zé desde então, e é esse o termo que a gente usa, considerando, já temos pareceres jurídicos nesse sentido, que estamos falando do mesmo instrumento, zoneamento ambiental e zoneamento ecológico e econômico. E qual é o objetivo do Zé? O que ele se propõe a fazer e auxiliar o processo de tomada de decisão? Ele é um instrumento de planejamento do território em bases sustentáveis, é muito importante que a gente tenha essa clareza do próprio limite do Zé. Ele é um instrumento de planejamento que faz parte de um processo de gestão do território, ele é o pontapé inicial desse processo, que tem como objetivo promover a ocupação racional do nosso território e o uso sustentável dos nossos recursos naturais. O objetivo é romper com um modelo de desenvolvimento ainda bastante caracterizado no nosso país pela expansão horizontal das cadeias produtivas e de iniciativas governamentais desarticuladas. A Carita, na apresentação dela, mostrou que a SPU tem dificuldade de se articular internamente para disciplinar o próprio processo de disponibilização e geração de informações geográficas. Imaginem isso em um nível nacional em termos de coordenação de elaboração de políticas públicas. É um pouco ambicioso, então, a gente falar que o zoneamento ecológico e econômico contribui para esse processo, mas ele é um dos objetivos, justamente, ao permitir o conhecimento do território, orientar melhor as ações dos vários setores do governo em torno do uso dos recursos contidos nesse território. E, para que isso aconteça, é fundamental que a gente parta de um processo participativo de planejamento desse território, com os diversos atores que condicionam a apropriação desse território que está sendo zoneado, o conhecimento das potencialidades e das limitações desse território, isso tudo de uma forma geoespacializada, e é aí onde a gente já vê que o CIEGEL entra, para poder orientar a concepção e, principalmente, a espacialização das políticas públicas. Que elas considerem, portanto, as especificidades desse território e que elas venham reforçar processos positivos de uso dos recursos do território e corrigir aqueles processos danosos por venturas identificados. Aqui é importante a gente tratar um pouquinho das diretrizes metodológicas do zoneamento para a gente ver o escopo em termos de conteúdo do CIEGEL Amazônia. A elaboração do ZEE, ela faz quatro etapas principais, sendo que duas delas, as etapas de diagnóstico e prognóstico, elas tanto geram quanto utilizam uma base gigantesca de informações geoespaciais, que a gente, então, reuniu isso tudo de uma forma disciplinada para disponibilizar no CIEGEL Amazônia. Dentro da etapa de diagnóstico, principalmente, a gente vê que são três grandes eixos temáticos de informações que são consideradas no processo de elaboração do ZEEGEL. São informações do meio físico, geologia, geomorfologia, climatologia, hidrografia, informações do meio biótico, tanto em termos de fauna quanto de flora, da dinâmica socioeconômica, aqueles principais vetores de pressão de ordem econômica que atuam sobre a apropriação do território, seja a agropecuária, a infraestrutura logística, a mineração, a indústria. A questão social também é muito importante de ser considerada no zoneamento ecológico econômico para a gente ver de que forma os recursos existentes no território podem ser mobilizados para alcançar aquela proposta que o zoneamento traz ao final do seu processo. E a dinâmica também jurídico-institucional. Ela é um pouco mais difícil de ser especializada. Estamos falando de leis, regramentos institucionais, que são mobilizados para se alcançar aquela proposta de gestão que se origina ao final do processo de elaboração do ZEEGEL. Ou seja, você tem essa situação atual, e isso compatibilizado com perspectivas futuras de cenários, tanto em termos de comportamento das dinâmicas desses vetores de pressão sobre o território, quanto um desafio, a Jaqueline está aqui, que a gente tem agora de considerar os cenários das próprias mudanças climáticas no processo de gestão do território. Isso tudo é considerado para a gente, portanto, ao final do processo, obter diretrizes de gestão que visam justamente orientar as políticas públicas de acordo com aquilo tudo que foi considerado anteriormente. Isso, portanto, está até aqui colocado, é o grande objeto em termos de informação geoespecial que é contemplada na elaboração do zonamento ecológico-econômico, especificamente aqui disponibilizado no ZEEGEL Amazônia. Atualmente, no nosso país, o governo federal tem as suas competências de elaboração do zonamento ecológico-econômico, os estados também têm a obrigatoriedade de elaboração dos seus EES, e os municípios, o plano diretor, com base naquilo que os zonamentos ecológico-econômicos colocam. Isso foi uma definição relativamente recente, trazida pela Lei Complementar 140, mas que deu uma disciplina em termos de hierarquia de planejamento territorial. A União ditando grandes linhas e diretrizes, os estados descendo em um nível maior de detalhamento, e os municípios por meio dos seus planos diretores. Essa aqui é a iniciativa de zonamento ecológico-econômico da Amazônia Legal, que foi concluída pelo governo federal em 2010, que dividiu o território em 10 unidades territoriais, e para essas unidades se deu uma proposta de gestão específica para orientar as políticas públicas do governo federal. E no nível estadual, o novo Código Florestal, eu até coloquei entre aspas, porque ele já não é tão novo assim, já tem mais de quatro anos que ele foi aprovado, ele colocou pela primeira vez a obrigatoriedade de todos os estados brasileiros elaborarem os seus EES. Então, até maio de 2017, quando o Código Florestal completa cinco anos, a gente tem a obrigação de que todos os estados elaborem e concluam os seus zonamentos ecológicos e econômicos. Quando a gente dá uma olhada aqui nesses mapas, a gente vê que o progresso já feito no território brasileiro é até bastante significativo. Do lado esquerdo são aqueles estados e aquelas iniciativas que já foram concluídas, e a gente vê que na Amazônia Legal, ela contempla praticamente 100% do território da Amazônia, e aqui do lado direito, aquelas iniciativas que estão sendo elaboradas, ou que até mesmo já foram concluídas, como é o caso do estado da Bahia, mas que ainda não aprovou isso por algum instrumento normativo, que é uma exigência colocada aqui pelo Código Florestal, quando ele diz que há necessidade de elaboração e aprovação do zoneamento. Ou seja, isso mostra para a gente que a gente já tem uma cobertura bastante significativa, esse mapa da esquerda aqui, ele perfaz quase 75% do nosso território nacional, dotado de um instrumento bastante transversal em termos de alcance temático que ele possui, como a gente viu anteriormente, e que coloca uma estratégia, diretrizes de atuação e de gestão para o nosso território em bases sustentáveis. Só que para a gente garantir que isso tudo que foi colocado por meio do zoneamento ecológico-econômico se transforme de fato em prática, que ele seja internalizado no momento da formulação e da implementação das políticas públicas, é necessário que a gente torne essas informações principalmente acessíveis e assimiláveis pelos gestores e técnicos que atuam nos órgãos federais, estaduais e municipais de planejamento e de gestão. O decreto que regulamenta o zoneamento ecológico-econômico do país, que é esse decreto de 2002, que eu havia mencionado anteriormente, ele tem como uma das atribuições previstas lá no seu artigo 16, que as instituições que integram um colegiado existente no governo federal, chamado Consórcios e a Brasil, que ele é composto de 15 instituições públicas bastante de excelência nas suas áreas de atuação. Estamos aqui, inclusive, com o representante do INCRA no Consórcio da Brasil, o André, que vai fazer uma das apresentações. A Embrapa também faz parte do Consórcio da Brasil, o IBAMA faz parte. Esse colegiado tem como uma de suas atribuições, colocada nesse decreto de regulamento e zoneamento no país, a responsabilidade de reunir, disponibilizar, de forma sistematizada, essas informações nas diferentes escalas de elaboração do zoneamento. Não só aquelas iniciativas elaboradas pelo governo federal, mas também as iniciativas elaboradas pelos estados brasileiros. Isso até então, até aparecer no nosso CiaGel Amazônia, que eu vou apresentar a partir de agora, apesar dessa previsão normativa estar colocada desde 2002, na prática a gente não havia dedicado uma energia para isso. Cada estado elaborava a sua iniciativa, muitas vezes repassavam os dados para o Ministério do Ambiente ou não repassavam, e eles também não disponibilizavam essas informações na internet para acesso e uso pelos atores interessados, pelo público interessado. E a partir de 2012, por meio de um projeto que a gente tem com recursos da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um projeto coordenado pela Embrapa, com participação do Ministério do Ambiente, a gente viu nisso uma oportunidade de, a partir do recorte territorial da Amazônia Legal, iniciar uma aproximação, uma tentativa de fazer a reunião e a disponibilização dessas informações de forma padronizada, de acordo com aquilo que a INDI coloca, que são os critérios mínimos a serem observados. E aí, esse projeto, como eu disse, ele é uma parceria entre o Ministério do Ambiente e a Embrapa, e eu me sinto bem à vontade, como eu disse, a área de geoprocessamento não é minha área de especialização, mas o doutor João Vila, que acabou de fazer a apresentação, é a grande cabeça pensante do CIEGEL Amazônia, então dúvidas mais técnicas, vocês podem ficar à vontade para perguntar para ele, inclusive. A gente começou, então, a fazer esse exercício para os estados da Amazônia Legal, em parceria com os órgãos coordenadores do Zé nessas unidades da federação. A Amazônia Legal é composta de nove unidades da federação, em quatro desses estados é a Secretaria de Planejamento, a responsável pelo zoneamento, em outros quatro é a Secretaria de Meio Ambiente, em um deles, que é o estado do Mato Grosso, é o próprio gabinete do governador. Então, a gente começou a fazer o contato com esses nove estados da Amazônia Legal, para que eles nos repassassem essas informações e sistematizássemos, então, elas, e estruturássemos o CIEGEL Amazônia. Com quais objetivos principais? O primeiro deles, e é um reforço daquilo que eu já falei anteriormente, todos eles, na verdade, é primeiro reunir de forma sistematizada essas informações e disponibilizá-las em uma plataforma única, onde seja possível tanto visualizar, quanto fazer o download desses dados, todos os dados disponíveis no CIEGEL, e a gente vai ver que são mais de 700 níveis de informações diferentes, estão disponíveis para download, mediante um simples cadastro. Então, o objetivo principal era reunir isso, ainda que a Indy coloque, que cabe principalmente ao órgão gerador do dado a atribuição de disponibilizá-lo, a fragilidade também que a gente observa no governo federal, ela é ainda muito maior nos estados, que fez, portanto, com que a gente assumisse um pouco essa responsabilidade de cumprir com essa atribuição dos estados, de eles estarem disponibilizando essas informações. Então, o CIEGEL vem para cumprir com essa atribuição. E isso, constituindo uma base de informações integradas, bastante abrangente, como eu disse, são cerca de 700 níveis de informação, perfazendo aqueles domínios temáticos todos, permite a gente qualificar um pouco mais o processo de tomada de decisão no território da Amazônia Legal, a partir de um conhecimento mais profundo da realidade sobre a qual a gente vai trabalhar. E isso contribui também para a redução da sobreposição, das iniciativas, o compartilhamento das informações, e, como eu disse várias vezes já, a questão de, principalmente, você respeitar as limitações que esse território apresenta no momento de você atuar sobre ele. Esse aqui é o portal do CIEGEL Amazônia. Ele está disponível atualmente nesse endereço aqui. Eu até vou falar um pouquinho na sequência que a gente está fazendo a internalização desse sistema para o Ministério do Meio Ambiente. E eu vou passar um pouquinho em seguida sobre cada uma das funcionalidades que o portal apresenta. É importante, isso aqui é a página inicial, abaixo aqui, tem também, assim como o CISLA, que o doutor João Vila apresentou, tem um pequeno cadastro com nome, instituição e e-mail para a gente fazer um controle do perfil dos usuários e até mesmo melhorias a partir da identificação de quais são as principais instituições que estão se valendo do sistema. Como eu disse anteriormente, como é que a gente procedeu para iniciar, como é que a gente chegou nesse portal? A gente, primeiro, fez contato com os estados para que eles disponibilizassem as informações dos seus zoneamentos de cada unidade da federação. Temos também o macrozoneamento da Amazônia Legal, que é do próprio governo federal, o Ministério do Meio Ambiente fez a coordenação, e o Terra Class também, da Amazônia Legal. E agora a gente está internalizando o Terra Class do Bioma Cerrado também, que permite a gente até mesmo fazer uma análise de efetividade do próprio zoneamento. Considerando qual é o uso que a gente tem atualmente do território e aquele uso proposto pelo zoneamento ecológico e econômico, até que ponto o ZEE está sendo, de fato, um instrumento efetivo para orientar essa apropriação do território. Esses dados, portanto, foram repassados para o Ministério do Meio Ambiente. Quando a gente recebeu esses dados, a gente viu que a gente tinha quase 2 mil níveis de informação diferentes, o que mostra, para a gente ter chegado em 700, como é que esses dados muitas vezes são mal organizados, não tem relação com o objeto do zoneamento ecológico e econômico, as informações que eles nos repassam não estão amparadas nos relatórios técnicos que foram produzidos. Isso fez com que a gente fosse filtrando essas informações, aquelas informações que a gente não tinha também, metadados disponíveis e tudo mais. E nisso, nesse filtro que foi feito pelo Ministério e pela Embrapa, a gente reduziu, portanto, esses 1.700 e poucos níveis de informação para cerca de apenas 700. Apenas entre aspas. Ainda assim é muita informação. E essas informações, a partir da equipe da Embrapa, está ali o doutor João Vila e o João Luiz, que participaram ativamente disso. Esse projeto no qual o CiaGel se insere, que permitiu a estruturação do CiaGel, ele tinha uma linha de contratação de bolsistas pelo CNPq, o que nos deu uma mão de obra bastante qualificada e, em termos quantitativos, bastante interessante para a gente fazer esse projeto. E, a partir disso, esses dados foram organizados por meio de softwares livres também. A gente tinha como princípio, desde o início, até mesmo por sermos órgãos públicos, a gente sabe a dificuldade que é, quando um software é pago, a licença expira, até a gente conseguir renovar a licença, o software já ficou um tempão sem uso e tudo mais. Então, a gente se usou de apenas softwares livres para fazer a estruturação do CiaGel. O banco local foi feito no Quantum GIS. O doutor João Vila, na iniciativa que ele apresentou, foi usado o Spring. Obrigado. E a gente usou o software Quantum GIS, que, por meio de um script, a gente disponibilizou a interface por meio do I3Gel. Também, qualquer dúvida, o Edmar está aqui, vocês podem cutucá-lo sobre o funcionamento do I3Gel. E também, o sistema gerenciador do banco de dados é o Postgre. E, além disso, eu havia esquecido de colocar aqui, o Geo Network foi utilizado para fazer o cadastro de todos os metadados do CiaGel, a partir já dos requisitos mínimos solicitados pelo perfil MGB da Índia. E, além disso, a gente fez uma customização do I3Gel, assim como o Cisla fez, que permite fazer análises espaciais a partir de um ponto, um polígono e uma linha que vocês já tenham nos seus trabalhos. Vocês podem fazer a importação dessa informação para trazer informações específicas para a sua área de interesse, da sua iniciativa, do seu projeto, da sua política. Isso foi feito também a partir do I3Gel, a partir dessa customização com o PHP. Passando rapidamente aqui pelas funcionalidades do CiaGel Amazônia, como eu já até falei em algumas delas aqui, a gente vê que na página principal do CiaGel, a gente tem seis botões principais aqui. O primeiro é a página inicial, que é isso aqui que vocês estão vendo. O último fala um pouquinho do projeto que permitiu a gente estruturar esse sistema e os parceiros envolvidos nisso. E, portanto, eu vou falar dessas quatro principais ferramentas que a gente tem aqui, que são o Atlas, o WebGIS, os relatórios e as publicações. O Atlas, ele é uma iniciativa que já tinha, já existia previamente à estruturação do CiaGel Amazônia. Ela foi desenvolvida pelo próprio Ministério do Ambiente, em parceria até com o Edmar, que ele é uma customização do I3Gel, que disponibiliza para o usuário interessado um conjunto de informações já pré-definidas e que, portanto, guardam uma relação temática entre si. Você tem uma visualização um pouco mais facilitada. Aqui, por exemplo, a gente selecionou a tipologia de uso da terra na Amazônia Legal. Essas informações, elas são oriundas do macrozonamento da Amazônia Legal. E, ao mesmo tempo, permite que você, ainda que tenha essa pré-visualização de determinadas informações, fazer o cruzamento delas com outras informações disponíveis no próprio banco de dados que está contido, no caso aqui do I3Gel. Isso, então, é uma customização do I3Gel, que a gente fez por macrozonamento da Amazônia Legal, que a gente incorporou no âmbito aqui do CiaGel. O WebGIS é o principal, o cardápio principal, é o prato principal do CiaGel Amazônia. Nele que estão contidas as informações tanto utilizadas pelo zoneamento ecológico-econômico dos estados da Amazônia Legal, quanto aquelas que foram geradas a partir do próprio exercício de zoneamento. E de que forma a gente organizou essas informações todas. Está um pouco difícil de visualizar aqui, mas no canto esquerdo a gente tem esse conjunto chamado de ZES estaduais. E aqui a gente colocou, disponibilizou aqui, a gente está vendo que tem os nove estados aqui, eu peguei o exemplo aqui do estado do Maranhão, são as informações geradas a partir do zoneamento ecológico-econômico. Quando a gente volta para aquele slide das diretrizes que eu havia mostrado no início da apresentação, são as zonas que o zoneamento identifica e as propostas de gestão, as diretrizes de uso para aquele território que foi individualizado. Que aqui, no caso, a gente está vendo as zonas do macrozoneamento do estado do Maranhão. Então, isso está nesse grande conjunto de informações aqui, chamados ZES estaduais. Outro nível de, outro conjunto de informações é o macrozoneamento da Amazon Legal, que é aquele mapa que eu também mostrei anteriormente, aquelas dez unidades territoriais, com todas as informações que foram utilizadas para a gente fazer a delimitação dessas dez unidades, e também as estratégias que foram definidas e discutidas com a sociedade para cada um desses espaços territoriais identificados no âmbito do macrozoneamento. Temos também aqui os dados básicos estaduais, e esses dados básicos estaduais são aqueles dados utilizados pelos zoneamentos dos estados, são dados que não foram produzidos pela iniciativa de Zé, propriamente dita, mas que foram fundamentais para fazer a delimitação das zonas e as propostas de gestão. Então, aqui estão aquele grosso de dados daquela etapa de diagnóstico que eu havia mostrado para vocês. São dados de solo, de clima, de estradas, de terras indígenas, de unidades de conservação, tanto para o nível de cada uma das iniciativas, para o recorte do zoneamento de cada um dos estados, quanto também para a Amazônia Legal como um todo, dentro aqui do macrozé da Amazônia Legal. E, além disso, a gente tem aqui os dados do Terra Class, que permitem, como eu disse anteriormente, a gente fazer esse comparativo se aquilo que foi proposto no zoneamento ecológico econômico refletiu na prática com um processo de uso mais sustentável do nosso território. Os relatórios, que se assemelham muito com aquilo que o Dr. João Vila mostrou, é aquela ferramenta que foi customizada a partir do I3GEL e que permite você importar um ponto, uma linha ou um polígono e, a partir dele, selecionar informações disponíveis no âmbito do CIAGEL Amazônia para fazer um relatório sobre qual é a realidade de rebatimento prático daquele polígono, daquela linha, daquele ponto que você identificou. Aqui é um exemplo bastante trivial que a gente fez, a gente importou esse polígono em vermelho aqui, fornecendo as coordenadas geográficas, e aí, dentre os temas que a gente selecionou que a gente gostaria de ver a interface com esse polígono que foi importado, a gente selecionou terras indígenas, por exemplo, que é uma informação que, para o contexto da Amazônia Legal como um todo, está contida dentro do macrozé da Amazônia Legal, e aqui foi identificado que cerca de 22% desse polígono está inserido dentro de uma determinada terra indígena, que agora eu não vou conseguir ler o nome. E para que isso é importante? No caso específico do CISLA para o processo de licenciamento ambiental, que já qualifica um pouco o processo de licenciamento e até tira um pouco do peso que é dado para o processo de elaboração do EIA e do RIMA no próprio âmbito do licenciamento, basta a gente ver que a lei geral do licenciamento que está sendo discutida, prevê inclusive a inserção da componente locacional do empreendimento, não só o seu potencial poluidor, o porte desse empreendimento, mas também a variável locacional para que a gente veja quais são os componentes que o território já traz e que, portanto, permitem a gente identificar um determinado rito de licenciamento de acordo com a vulnerabilidade que esse território apresenta. Outra funcionalidade importante, principalmente no contexto do zoneamento ecológico-econômico dessa ferramenta aqui, é que existe uma resolução, por exemplo, do Banco Central que condiciona a concessão de crédito no território amazônico às diretrizes do zoneamento ecológico-econômico. E muitas vezes o que a gente vê na prática se dando? A instituição bancária vai lá a dona Maria, pede um crédito para desenvolver uma atividade agrícola em uma área que é de alta vulnerabilidade, uma área prioritária para a conservação da biodiversidade, por exemplo, extremamente alta, pelo simples fato, muitas vezes, de aquela pessoa que está concedendo o crédito não conhecer esse território que está sendo pleiteado o desenvolvimento de uma determinada atividade. Então, nesse momento, a gente ainda está em processo de finalização desse módulo bancário dentro dessa funcionalidade dos relatórios que permite ao agente das instituições de financiamento de crédito conhecerem aquela área onde a propriedade, o imóvel, a posse, está pleiteando um determinado crédito para ver se, a partir do zoneamento econômico, aquela atividade que está sendo objeto de um pedido de financiamento é, de fato, aquela que é mais adequada para ser apoiada por meio do crédito público. Isso vai ser muito interessante para dar, como eu disse, aquela efetividade ao zoneamento que a gente percebe que, ao longo desses anos todos de aprendizado, a gente se ressente ainda muito de se chegar a muitos estudos muito bem elaborados, bases de dados riquíssimas de informações, mas isso pouco se refletir na prática no processo de tomada de decisão e de alteração de práticas nocivas que muitas vezes a gente vê na administração pública, seja ela independente do nível da federação que for. E, por fim, outra funcionalidade que o CAGO apresenta são as publicações. Não basta simplesmente a gente fornecer os dados se a gente não contextualizá-los e construir uma narrativa sobre de que forma eles se encadeiam naquele território que foi objeto do zoneamento ecológico-econômico. Então, quando a gente clica aqui nesse botão de publicações, vai abrir uma lista também dos nove estados da Amazônia Legal, onde dentro de cada um deles a gente vai ter os relatórios técnicos que foram gerados pelas iniciativas de zoneamento ecológico-econômico. Isso para a gente foi muito importante no momento de estruturação do CAGEL, porque, como eu disse, foi a partir desses relatórios e da prova material de que os dados que foram nos repassados foram, de fato, utilizados para a elaboração desses relatórios, que a gente fez a filtragem com base naqueles dados todos que a gente havia recebido no início. E quais são os próximos passos do nosso sistema que a gente está trabalhando aqui e que já está a todo vapor e a gente espera até que vocês possam contribuir com esse processo. O primeiro deles é a internalização, que eu havia dito, do CAGEL Amazônia na estrutura do Ministério. Como eu disse, esse portal foi concebido no âmbito de um projeto que tem uma data para se encerrar, que é a meados do ano que vem, e a gente tem feito um esforço com a nossa coordenação geral de tecnologia da informação e informática para garantir a continuidade do sistema após o encerramento do projeto. Isso também é uma coisa bastante corriqueira de a gente ver iniciativas excelentes que após o término do projeto que viabilizou o financiamento e o alcance dos resultados que a gente tem, acabam tendo também uma interrupção do seu funcionamento. Então, a CGTI, com essa nova gestão, ela está fazendo uma estruturação que permita a gente ter esse suporte dentro do nosso ministério para fazer a manutenção do sistema e a gente espera que até o final da semana que vem a gente, inclusive, já tenha concluído essa internalização do CIEGEL dentro da estrutura do ministério. Teremos um novo endereço para a página que a gente ainda está definindo exatamente qual vai ser, mas que atualmente vocês clicando naquele endereço da Embrapa vai ser redirecionado automaticamente. Outra questão que a gente tem trabalhado é a capacitação dos gestores e técnicos, não basta você ter o sistema se você ensina, aqueles que são diretamente responsáveis pelo processo de política pública a como utilizá-lo. A gente iniciou essas capacitações na semana retrasada por São Luís e Palmas no Tocantins, na próxima semana a gente vai estar em Manaus e Boa Vista com uma nova rodada de capacitações e estamos prevendo uma aqui para Brasília, inicialmente focada em servidores e gestores do Ministério do Meio Ambiente, mas no meu próximo slide aqui vai estar o nosso contato, eu peço àqueles interessados, inclusive, que caso tenham interesse em participar dessa capacitação, mandem um e-mail para a gente que a gente até identifica uma eventual necessidade de uma turma adicional para essa capacitação, considerando também a estrutura que a gente tem de computadores e de rede para fazer esses treinamentos. E um objetivo maior que a gente tem, esse mais de médio prazo, é a ampliação do escopo territorial do CiaGel. Como eu mostrei aqui anteriormente, a cobertura territorial do nosso país com iniciativas de zonamento ecológico e econômico concluídas, ela é bastante significativa, inclusive fora da Amazônia Legal. E aí, considerando todas essas funcionalidades que a gente acredita que o zonamento ecológico e econômico tenha para a política pública, é fundamental que as demais áreas do nosso território estejam com essas informações disponibilizadas. Como eu disse, são pouquíssimos os estados que atualmente têm as suas informações de zonamento disponíveis na internet, eu citaria Minas Gerais como um exemplo, a Bahia como outro, mas eu nem consigo pensar em muitos outros estados, se é que eles existem, e que, portanto, é uma atribuição que a gente está assumindo para a gente e que a gente espera que com esse esforço do Ministério do Ambiente, com a sua área de TI bastante estruturada, tenha condições de dar esse salto qualitativo e quantitativo também no CIAGEL com essas iniciativas de zonamento das demais regiões do país. Como eu disse aqui, essas são as nossas informações, os nossos telefones, a página do Ministério onde a gente tem as informações sobre o ZE de modo geral, e aqui o nosso e-mail, caso de dúvidas, interesses, inclusive em participar da capacitação que a gente vai fazer aqui em Brasília, e estamos aqui disponíveis também para perguntas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.